Um atendimento descentralizado da Secretaria de Assistência Social, com o apoio do Conselho Tutelar e também da Secretaria Municipal de Educação. Bem, foi realizado hoje no assentamento Flores do Campo, uma situação específica de um grupo de risco, eu digo sim, mas que é carente de serviços básicos. A população, além desses serviços básicos, com o formato de uma espécie de mutirão, teve também acesso ao quê? Ao que a criançada gosta. E todo mundo merece. Diversão. A semana começou em clima de festa no Flores do Campo, principalmente para as crianças, que têm cama elástica para pular à vontade, brincadeiras e contação de histórias. Um dia diferente e divertido em meio a tantas dificuldades. A estimativa é que 400 famílias vivam aqui hoje, 100 de venezuelanos. Comunidade que é atendida pelo Conselho Tutelar da Zona Norte a mais de 10 quilômetros daqui, onde não há acessibilidade, não há coleta de lixo e nem o transporte coletivo chega. Daí a ideia de se aproximar e, principalmente, ouvir quais são as principais demandas dos moradores. O que acontece aqui hoje, a gente pode ver, começando pela longitude das escolas. É uma população que tem muitas crianças e essas crianças têm o acesso à escola. Eles estão matriculados, mas o acesso até a escola é bem difícil para essas famílias. São cerca de 300 crianças em idade escolar. No entanto, escolas e creches ficam a mais de 2 quilômetros de distância, percorridos a pé na terra. E no caminho ainda há um vazamento de água. Entre as reivindicações das famílias está o transporte escolar. Essa questão do transporte escolar ainda é algo que a gente vai levar para as autoridades, a quem for de competência, porque foi uma necessidade que a gente tem identificado agora e é uma reclamação, principalmente, das mães, que têm que levar os filhos e buscá-los da escola. A Eliane vive essa dificuldade todos os dias. À espera de uma vaga na creche para a Raira, de 2 anos, ela não consegue trabalhar. A dificuldade é a estrada nossa, no dia de chuva, para levar as crianças para a escola. A nossa creche, a única que tem, é muito longe. A Mauricelli vive com uma das filhas apenas, a mais velha. Os menores de 11 e 12 anos estão no Acre. O sonho dela é ter moradia para reunir a família. O meu desejo é ter minha casinha, né? Meu cantozinho, que é bom, meu canto, meus filhos, tudo perto da gente.